O impeachment no Brasil é uma ferramenta que é excepcional. A Constituição prevê para casos muito graves em que o presidente comete o que lhe chamam de crimes de responsabilidade, mas está sendo utilizado como arma mais cotidiana, como uma noção de censura no sistema parlamentar. Isto é muito provável que dê uma mudança no sistema político, em parte porque a utilização do impeachment está a ser esticada e em parte porque o sistema partidário do Brasil é o mais fragmentado do mundo e não pode continuar assim. Então, quer pelos problemas anteriores, quer pela utilização que está a ser dada ao impeachment, o Brasil vai ficar diferente depois disto. E não apenas o governo, mas também os partidos e provavelmente a Constituição. Música 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 Música